Fala galera, aqui é o Guilherme Spillak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e eu aposto que você já se pegou pensando o quão absurda é a capacidade do David Gilmour de tocar a nota certa na hora certa. Se você já parou pra pensar nisso e já ficou embasbacado com a musicalidade desse guitarrista britânico, se prepara porque hoje, buscando entender como funciona o raciocínio dele, eu analiso o solo da música Time. Se liga! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a gente pode chamar isso conceitualmente de usar a ideia das notas-alvo Então o que eu quero dizer com isso? Que ele procura, quando ele está construindo a melodia, notas que se encaixem nos acordes Notas das tríades ou tétrades que estão acontecendo na harmonia Então existe uma relação muito forte entre o que ele está tocando na melodia e o que está acontecendo na base Para a gente começar a ter um entendimento melhor sobre esses movimentos melódicos E esse sincronismo com a harmonia A gente precisa saber o que está acontecendo na base Nesse momento da música a gente tem três acordes Temos o Fá sustenido menor Para o Lá maior Para o Mi maior E volta para o Fá sustenido menor A gente pode enxergar aqui a tonalidade de Fá sustenido menor Que é relativa de Lá maior Mas eu acho mais interessante falar dela como Fá sustenido menor Uma vez que o centro dessa harmonia é o Fá sustenido É aqui que ela resolve A hora que a gente toca o Fá sustenido para o Lá A música cresce Ela não dá a sensação de resolução Mas sim de um movimento harmônico Você sente que ela assenta Quando ele para de novo no Fá sustenido menor No quarto compasso deste ciclo Em boa parte dessa melodia Ele vai usar a pentatônica de Fá sustenido menor Que vai funcionar tanto para o Fá sustenido Onde você tem aquela sonoridade menor De terça menor, quarta justa, quinta justa, sétima menor Quanto no Lá maior Onde você encontra a sonoridade maior Segunda maior, terça maior, quinta justa e sexta maior E algumas notas são coerentes para os dois acordes E ele se apoia nelas Inclusive para desenvolver essa melodia Então começando as frases A harmonia está lá no Fá sustenido menor Ele toca o próprio Fá sustenido Fundamental Então é super encaixado E aí ele usa a ideia do bend Aqui para o Dó sustenido Que seria a quinta do Fá sustenido Mas que depois se transforma em terça do Lá maior Porque ele faz E nessa subida a harmonia andou Então é como se fosse Malandro demais Depois disso Ele continua com esse bend Para o Dó sustenido ainda Terça do Lá maior Que vai resolver Parando na nota Si Que é a quinta do Mi E aí ele cria um pouco de tensão Com aquele semitom ali Do Fá sustenido para o Sol Que volta para o Fá sustenido E isso é curioso Porque isso está meio na passagem ali Do Mi para a volta do Fá sustenido Então esse Sol soa meio como terça menor Ou como nona aumentada Já que o Mi é maior E ele é o quinto grau do Lá maior Então ele de fato é o Mi 7 Você teria esse som de Quando ele faz E aí repousa de novo No Fá sustenido menor Onde ele desenvolve Usando a sonoridade da pentatônica Com quinta e sétima Depois ele brinca com fundamental e sétima Terça Fundamental de novo Para cair na fundamental grave Junto com o segundo ciclo da harmonia Onde ele vai insistir mais uma vez Na ideia do Dó sustenido Como essa transição Do Fá sustenido para o Lá maior E agora, nesse momento Você vê ele focando de fato Na sonoridade do acorde do Lá maior Porque ele vem para casa 9 Onde ele faz Esse acorde é o Lá de novo Em formato de Ré Quarta Do Lá Terça E aí ele dá o bend para o Si E repousa no Sol sustenido Porque a harmonia já virou para o Mi Então até aqui Ele está conectando as notas certas Para os acordes certos É muito impressionante isso Enfim E é muito fluido também Você vê que não é um raciocínio Por acorde engessado Onde ele tem que tocar uma tríade Faz uma melodia Toca outra tríade Faz outra melodia Ele está pegando essas notas boas Que transitam entre os acordes E desenvolvendo a partir delas Então a gente vai ter De desfecho aqui Depois de repousar no Sol sustenido Que é a terça do Mi maior Dando O bend para o Lá de volta aqui Que é a terça quarta Aí ele cai no próprio Mi Que agora é a sétima Do Fá sustenido Que é a fundamental É onde ele chega Levantando o bend Então nessas duas passadas da harmonia A gente tem o Fá sustenido Lá maior Mi Fá sustenido Fá sustenido mais uma vez Lá maior Mi Fá sustenido menor E aí como eu já comentei O Fá sustenido se repete O final do ciclo e o começo No começo ele arpeja o próprio acorde Dentro da penta 1 Aqui na casa 16 e 14 Aí ele usa a terça aqui embaixo Para fazer o release Porque a harmonia está indo Em direção ao Lá maior E aí O Mi aqui vai só a quinta do Lá E quando ele dá o bend para o Dó sustenido Ele está indo na verdade Para a terça do Lá maior E aqui ele faz uma frase que eu acho animal Porque tem muito a ver com aquela ideia de usar o acorde mais a quarta Como se ele estivesse fazendo isso Ele dá um tom e meio para chegar no Ré Isso sobre o Lá Aí ele volta para um tom Onde tem o Dó sustenido Que é a terça maior E quando ele resolve em Si A harmonia volta Para o Mi maior Se de novo é a quinta É a nota boa Para apoiar aqui No acorde do Mi Poderia ser o Mi também Claro Porque aqui ele vai usar na sequência Quando ele faz Então ele usa o Mi Usa aqui uma passagem com Si Dó sustenido Já voltando para a ideia do Fá sustenido menor Na harmonia Então você vai ter Fá sustenido menor Lá Mi Fá sustenido de novo E aqui é a primeira vez Que ele vai para o intervalo Que não está na tríade dos acordes O que não é tão colado ali na tríade Porque ele pega a quinta Do Fá sustenido Que é o Dó sustenido Dá um bend da terça Que é o Lá Para a quarta Que é o Si Mas ele vai resolver na fundamental Obviamente aqui E aí esse lick É aquela transição Onde você tem os dois compassos No Fá sustenido O último de um ciclo Primeiro do outro Então ele faz o Dá o bend para o Dó sustenido E a harmonia vai para o Lá Então ele foi para a terça do acorde Que entrou Reforça a terça aqui embaixo E para no Si Porque o Si é quinta do Mi de novo E por fim Aqui ele arpeja o Mi maior Olha ele em formato de Ré aqui Esse acorde é o que o Gilmer gosta bastante Inclusive E aí ele resolve então No Fá sustenido Que é a fundamental do acorde tônico E essa é a última aparição Desse acorde Enquanto a harmonia de solo E indo para o Fá sustenido Depois ele vai caindo pela penta Com o Mi que é a sétima E depois com a quinta Que é o Dó sustenido Então eu fico Então eu vou tocar essa seção Para vocês ouvirem as trocas de acorde Ele vai apresentar lá Com o Fá sustenido menor Lá Mi Fá sustenido de novo Fá sustenido mais uma vez Lá Mi Fá sustenido Aí acontece um negócio interessante A harmonia muda A gente cai Para uma sequência Em que você tem o Ré Sétima mais E o Lá maior É como se a gente tivesse ido Para a tonalidade de Lá maior Agora Fazendo o quarto grau Para o primeiro Então Ele fica no Ré Sétima mais Para o Lá Aí ele repete E volta Mais uma vez O Ré Sétima mais Só que agora Em vez de voltar para o Lá Ele usa o Dó sustenido menor Depois o Si menor Que é o segundo grau E aí ele fecha no Mi Que é o quinto Uma preparação Só que em vez de ir para o Lá Volta o verso Então volta o Fá sustenido menor E aqui o Gilmore também Está conectado Com a harmonia Ele começa essa melodia Arpejando o Ré Sétima mais Então ele toca Fá sustenido para o Lá Que é terça e quinta Dó sustenido Que é a sétima maior Eu tocaria esse Dó sustenido Inclusive com o dedo dois Você que vai tirar esse solo Depois de ver esse vídeo Pega essa dica aqui Que é uma boa Você pode fazer com um I4 Ou um I3 Aqui na corda Ré Mas depois cai no dois Você vai arrastar Do Dó sustenido Para o Fá sustenido Que está dentro do Ré maior Em formato de Mi E a melodia vai continuar Com o Lá Si Lá Então o dedo um já fica livre Vai ser isso aqui Ré Sétima mais Nesse momento A harmonia vira para o Lá Então aqui ele soa Maior, maior mesmo Porque ele usou A sétima maior e tudo Fundamental, sétima maior Fundamental, quinta Então o Ré Lá Aí aqui é muito louco Porque ele sobe do Fá sustenido Um tom Ele está seguindo a escala Mas essa nota é a quarta aumentada E é o intervalo mais dissonante Do solo inteiro Que é essa quarta aumentada no Ré E logo ele sai É até engraçado Porque ouvindo a gravação Eu tenho a sensação De que ele tenta exagerar no vibrato Meio buscando uma próxima nota Para sair desse incômodo Como se ele fizesse uma coisa Meio Sabe, querendo subir Querendo encontrar aqui A quinta talvez O próprio Lá Já resolveria bem Mas enfim Então Cai na terça E aí A continuação Que é o Mi Dó Sostenido Já está no Lá Maior Então fica bem Consoante Aí ele insiste no bend Aqui E quando a música Volta para o Ré Ele dá o bend De um tom e meio Para a nota Ré Ele cai Como se fosse Fundamental Sétima maior Sexta Quinta E aí ele dá o bend Para o Dó Sostenido Que virou fundamental Então Que vai cair para o Sim Então Lá Si Lá de novo E a frase que ele faz Para cair no Mi Já é o Mi maior Fala sustenido Para o Si Que volta Para o Fala sustenido Segundo E resolve no Mi É legal demais Isso aqui Isso é doido Que solo Inteligente Que melodia bonita Bem apoiada E é muito interessante Usar essas ideias Como um recurso Então Na hora de improvisar Você pode tentar Criar melodias Que vão buscar Apoios nas notas Dos acordes Você vai ter Uma sensação De que o seu improviso É mais consoante É mais apoiado É mais Talvez melódico Ou mais marcante Enfim É um approach Musical interessante Ele está bem enraizado Na música popular Como um todo Do rock A todos os outros Estilos pop E também é interessante Conhecer essa ideia Para que você possa Contrapor Então se você quiser Um solo Suspenso Dicionante Um solo que incomode Que cria uma tensão No ouvinte Você vai buscar A antítese Do que você viu Aqui hoje Então você vai Para os intervalos De suspensão As quartas As nonas Você vai para Sétimas Você vai para Sons Que vão gerar Um certo incômodo No ouvinte E aí você vai E aí você vai quebrar Um pouco Com essa sensação De uma melodia Muito consoante Muito resolvida Muito apoiada Você vai para um caminho Talvez mais jazzístico Ou mais experimental Progressivo Enfim Espero que vocês tenham curtido As ideias Contidas nesse solo E tenham entendido Um pouco melhor Por que David Gilmour Toca sempre a nota certa Na hora certa Tentei absorver E utilizar também Esse raciocínio Das notas alvo Para esse vídeo Eu usei a minha Stratocaster Standard Made In México 2011 Essa guitarra Que tem um monte De atualizações Ela está com Tarraixas com trava Da Schaller Ponte 2 Pivôs American Standard Elétrica com potenciômetro CTS Capastor Paper In Oil 022 Está com o X-Hot Guitar Da Fullerton Pickups Na ponte Que foi o captador Que eu usei Majoritariamente Nesse vídeo Mas também tem um par De Holy Grail No meio e no braço Ela está também Com os trastes FW 55090 Da Giscard Trastes de inox Instalados pelo Nelson Danizetti Na Magna Lutieria Eu usei no take Que abre esse vídeo Uma cópia Do Fuzz Face Que foi construída Pelo Gustavo Cunha Que é lá de Belo Horizonte E que me foi cedida Pelo Flávio Versiani Que é um guitarrista Também de BH Foi muito legal Poder dar uma volta Nesse pedal Inclusive Ele foi ligado No meu board No board Estava ligado O Mini Da Moll Que é um reverb Spring Analógico O tanque de molas Está dentro Do meu board Da Purple Case Também usei Numa configuração Mais espalhafatosa O analog delay Mini Da Ibanez E liguei Tudo isso No input Do meu JCM800 2203 Que estava Com o seu Pré E o seu Power saturados E entre eles E a 1960 Que está com G12T75 Eu usei o Weber MES200 Para conter Um pouco Do nível sonoro Para que as paredes Não fossem ao chão Por aqui Enfim Eu espero que vocês Tenham curtido Essas ideias Que vocês tenham curtido Esse som E essa aula Se você gostou Dê um joinha Aproveita para se inscrever No canal Manda aí para os seus amigos Talvez eles curtam Aprender Esse solo E entender melhor Por que ele é tão legal E a gente se vê Na próxima terça-feira Ao meio de 15 Com os mais diversos temas Do universo guitarrístico Aqui neste canal Te espero lá Até a próxima E valeu E valeu